Amigos da TV do Povo, hoje eu estou aqui no restaurante e pizzaria Moinhos. Isso no sétimo festival Pizza com a Família. Um projeto realizado pelo Ronaldo do Escolar em parceria com o restaurante Moinhos e o transporte escolar de Ribeirão das Neves. Vamos lá, acompanha aí! Oh, vai começar uma transformação mensageira. Eu estou aqui agora com o Ronaldo do Escolar, que é o realizador desse projeto. Ronaldo, para você, qual a importância desse projeto hoje para a população da cidade? Bom, esse projeto começou há sete anos atrás. Graças a Deus, hoje a gente está conseguindo atender 50 famílias carentes. E o objetivo é levantar a autoestima da família e trazer outras pessoas também a fazer o mesmo, porque a gente consegue abrangir outros bairros. Hoje nós conseguimos atender Rosa Neves e algumas famílias do bairro Sevilha B. Estou aqui agora com o pastor Gilson, da igreja Monte Sinai do bairro Rosa Neves. Gilson, para você hoje, qual é a importância desse projeto social para a cidade de Ribeirão das Neves? Olha, a importância é a união das pessoas, a união das famílias. E há sete anos, inclusive, eu já venho acompanhando o Ronaldo nesta atividade. Não diretamente, mas indiretamente, tenho acompanhado ele e às vezes ele tem me buscado, tem procurado a tomar algumas informações comigo sobre essa situação, sobre esse projeto. Então, a gente tem visto que é um projeto sério, uma coisa onde que tem ajudado muitas pessoas. Hoje nós podemos ver mais um ano, quantas crianças necessitadas que se encontram aqui sobre as mesas, né? Quantas famílias necessitadas. E isso traz para a gente uma situação, assim, mostrando o amor de uns para com os outros. E a unidade é o que nós precisamos ter hoje, principalmente no nosso município. Agora eu vim aqui perguntar para o pessoal o que eles estão achando hoje desse evento. Oi, está gostando? Estou, está muito bom. E você, está achando legal? Muito bom, muito gostoso. Tem que ter mais desse evento, não tem? Todo ano? Todo ano, a mesma coisa. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora, você está gostando hoje do projeto? Sim, senhor. É muito gostoso a gente estar aqui nesta hora, comendo a pizza. Tem que ter mais deles, não tem? Não, com certeza. Com a imagem de Warley Aldis, esse foi o sétimo festival Pizza com a Família. Vem com a TV do Povo, vem comigo! TV do Povo é cultura, é lazer, tudo o que você quer saber. TV do Povo é cultura, é lazer, tem mais informações para você.